MC Pose lançando óbvia prévia da música dele, Netflix Essa vai ser, ó, estouradíssima E nessa madrugada, tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tu sem entender nada Mas que eu até estava tudo bem Eu senti falta de ver e fazer Netflix no sofá Bringas e brigas são cada perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Não, não, faz o melhor pra você ficar E nessa madrugada, tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tu sem entender nada Mas que eu até estava tudo bem Eu senti falta de ver e fazer Netflix no sofá Bringas e brigas são cada perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Não, não, faz o melhor pra você ficar E aí rapaziada, quem vocês acharam? Gosto dessa pega, porque eu adoro essa pega Nossa, que música Essa vai ser hit Vai ser hit em um país todo E aí rapaziada, que eu já falo assim Eu vou pedir pra você assistir Obrigado.